O que é o subsolo da exposição? Chegamos ao primeiro subsolo da exposição, onde vamos encontrar esculturas menores. Sérgio Camargo trabalhou muito tempo com a madeira pintada de branco, mas quando ele resolve trabalhar com o mármore Carrara, o próprio material nos ajuda a perceber o que ele quer transmitir. A forma, a luz, a matéria e a sombra. Sabe aquelas esculturas de jardim que parecem da antiguidade clássica? Elas são esculpidas. O artista tem um bloco de pedra e vai retirando matéria até criar uma forma. Sérgio Camargo faz diferente. Ele corta as pedras em diferentes formatos e vai compondo com essas formas. Temos aqui algumas esculturas da década de 70. O que você acha delas? São parecidas com as que vimos até agora? Sérgio Camargo trabalhava com os cilindros de madeira criando uma composição, da mesma maneira que trabalhava com os paralelipípedos de mármore, criando espaços para que a sombra ocupe. Você já parou para pensar o que o branco pode significar? Talvez, para Sérgio Camargo, o branco fosse o espaço onde as coisas pudessem acontecer. Sérgio Camargo